Voltamos aqui com o Escavinato e com a presença do deputado estadual do Ivo Genário. Escavinato, a Maria Decker, lá de linha do Dr. Ernesto, lhe manda um abraço, manifesta a alegria dela e da família dela por conta da sua vitória. Obrigado, linha do Dr. Ernesto, que a gente teve um carinho especial, e obrigado a toda a comunidade. E, veja bem, nós assumimos o compromisso com o Paraná de poder ser o deputado do agronegócio. E, sem dúvida, a gente vai ser sim, eu vou estar sempre à frente, vou estar discutindo os programas de governo, e é importante a gente ter esse carinho da comunidade do interior, aqui no município de Toledo, e programas que nós implantamos em Toledo, e outros que não foram possíveis pela ausência do Estado, nós vamos ter a oportunidade agora de convencer o Estado a poder implantá-los. Hoje, o desenvolvimento do agronegócio, ele dá uma receita fantástica para o sistema, porque o homem tira da terra a produção, tira da terra o sustento, consegue agregar valor à sua economia, se ele tirar mais ainda, e se precisar do único ramo de participação, do programa de governo do Estado do Paraná, é uma simponição, de formatar o que esses programas aí possam acontecer. E a gente aqui, recebendo a visita do deputado do Genalha, fica muito agradecido, o Duílio tem uma participação especial nessa campanha. Lá no começo, a gente ia no interior, porque eu não tinha conhecimento lá em Iguatú, né? Deputado, para fazermos esse microfone, por gentileza, para conversar com a gente, vamos interagir juntos aí. Aí lá no começo, eu não tinha, por exemplo, lá em Iguatú, eu não tinha conhecimento das pessoas, aí quem ia junto com a gente lá era o deputado Duílio, né? Claro. Tanto lugar, né? Conhece todo mundo. É, em Gesuní, lá com o João Mezon, lá com o Didi, tive ontem à noite lá com o Didi, participando de um evento lá em Formosa, e as pessoas falam com muito carinho, né, do trabalho feito pelo deputado Duílio, o longo tempo aí. E ele abriu as portas aí, para que a gente tivesse início aí na nossa caminhada. Então, a gente tem que agradecer, né, Duílio, o trabalho que você fez, e foi muito importante aí, para a nossa ascensão aí, e a gente poder dar continuidade na amizade conquistada por ele, né, que custou uma vida toda aí, mais de 30 anos, e que agora a gente vai dar continuidade aí na Assembleia, né, logicamente, respeitando muito o trabalho do Duílio Freires, ao longo de toda a sua estrada. E isso aumenta a sua responsabilidade, senhor? Claro que aumenta, porque não é fácil, né, se você chega lá de supetão, é uma coisa, né, mas quando as pessoas olharem para o Escrevinato, vão saber que atrás de mim teve participação de tantos anos lá do Duílio Genal, representando o Oeste, em especial a cidade do Toledo, o município do Toledo. Deputado Duílio, bom dia. Bom dia, é uma alegria poder cumprimentar o povo do Torreira, através da Rádio União, dizer ao Escrevinato que ele está preparado para ser deputado, dentro das possibilidades, eu sempre vou me manifestar para ajudar, mas nós percorremos quase todos os municípios que eu fiz voto, e sem dúvida nenhuma, quando nós chegávamos a, por exemplo, o Torreira Inguatú, chegado em Inguatú, o pessoal conhecia o Escrevinato por nome, eu não conhecia pessoalmente, e após de ele fazer uso da palavra, se notava que as pessoas do município gostavam do projeto dele, ele é preparado para ser um deputado, por isso que, sem dúvida nenhuma, agora o Escrevinato, ele, mesmo sozinho, claro que o apoio da gente é interessante, mas mesmo sozinho, ele tem a experiência, e tem a dedicação de fazer um bom mandato, discuto como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ontem eu tive um evento lá em Formosa do Oeste, onde recebeu o título de cidadania honorária, o Pitol, o Walter Pitol, da cooperativa, da cooperativa da região de Formosa do Oeste, instalada em Capelândia, Copacol, e falando com o Didi, que é um povo de vereador, e participa muito da sociedade, e ele administra a PAI lá de Formosa do Oeste, aí ele dizia, ó Escrevinato, você, o primeiro dia que esteve aqui, o Zito, o ex-prefeito estava sentado à mesa conosco, quem nos trouxe aqui foi o Duílio, então a gente, através do Duílio, teve conhecimento de você, e eu só fui com você porque o Duílio pediu, senão eu não ia, porque ele não conhecia, então você vê a clareza das pessoas, então o que o Didi retrata é uma questão real, das pessoas que não tinham conhecimento de Escrevinato, e foram em função do Duílio, e atestou que a gente teria condição de poder fazer, e depois, lógico, eles pesquisaram, e viram o que a gente fez aqui em Toledo, muitos já sabiam, e fortaleceu essa condição, então o Duílio e o de Oseu, o Esperafico, foram muito importantes aí no nosso processo, para que a gente pudesse, lá em Cafelândia, em Cafelândia, nós tivemos lá mil votos, arredondando aí, eu estive lá uma tarde e uma noite, e a campanha nossa lá demorou, foram 20 dias de campanha em Cafelândia, então o Escrevinato teve mil votos em Cafelândia, pela participação das pessoas, conhecendo e ouvindo o nosso pronunciamento, e acima de tudo, pelo que o Esperafico conseguiu nos levar a Cafelândia, pelo que a responsabilidade do Duílio, poder nos apresentar à sociedade. Então a gente tem que agradecer, essa participação e esse apoio dessas pessoas, que nos ajudaram aí, que foi muito importante. Escrevinato, você corre o risco de ser convidado, para assumir uma secretaria de Estado, você sabe disso, pelo trabalho que você realizou, pela tua experiência de 33 anos, por ser engenheiro civil, não é verdade? Então o governador Beto Richa conhece o seu trabalho, e claro que ainda terá aquele apoio dos seus suplentes de deputados, o seu suplente torce por isso. Mas eu, Paulo, veja bem, eu tive a grata satisfação de ser lembrado pelo meu partido, de ser consultado. Minha gente, o Escrevinato não foi convidado, eu fui consultado, se eu teria interesse em assumir o Ministério das Cidades. Para isso eu teria que abrir mão da condição política, de ter disputado a última eleição. É lógico que eu tenho um plano de titulo, e que nós precisávamos participar do processo eleitoral, e o resultado das urnas configurou isso, que foi um momento, uma decisão correta, por nossa parte. Então eu fui consultado pelo partido, se eu teria interesse em assumir o Ministério das Cidades. Não o fiz, e nós tivemos a oportunidade de receber essa votação fantástica, aqui na nossa região. Recebi 780 votos em Curitiba, e pessoas com influência muito forte no sistema lá de Curitiba votaram em nós. Então a gente fica muito agradecido por isso. E lógico, os rumores aí de que, pela nossa condição técnica, de ocupar uma função aí no Estado, isso a gente tem ouvido falar. Mas eu me reservo o direito de não tomar essa decisão por mim. Essa decisão, se chegar a acontecer um convite como esse, vai ser uma decisão junto com os prefeitos, junto com as pessoas que confiaram no esquerdinato, tanto ali em Toledo, quase 40 mil votos, e nos 22 mil votos recebidos fora de Toledo. Então a gente vai ter a responsabilidade de poder ouvir muito essas pessoas. E as pessoas votaram no esquerdinato para que ele fosse deputado estadual. Então eu vou ter uma análise muito correta do que a gente vai poder fazer pelo futuro, porque eu recebi o voto da comunidade para exercitar a função aí do deputado estadual. Muitas pessoas vêm em nós, em nossa capacidade de gerenciamento político, e muitas aspirações futuras, pelo que a gente vai poder fazer, por tudo aquilo que a gente aprendeu aí ao longo da vida. Então eu digo que fiquem muito tranquilos, porque a gente vai ter uma posição muito clara, e logicamente respeitando muito. Em primeiro lugar, respeitando aí o resultado das urnas que nós recebemos aqui em Toledo e em toda a nossa região oeste do Paraná. Senhor Minato, eu estou procurando aqui uma frase que você postou no Facebook e que eu repliquei na minha página e ela foi bastante curtida e compartilhada por outras pessoas também. Deixa eu ver aqui onde você fez, você falou que a administração é um dom de Deus, algo similar. Ah, eu fiz um agradecimento, né? A gente recebeu esse dom de Deus de poder ser administrador público, né? Então isso eu agradeço, né? De ter tido a oportunidade de exercitar esse dom aqui no município de Toledo, de ter feito o bem para as pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pelo que a gente pôde fazer ao longo da nossa história, né? Da nossa vivência. Eu digo a você, Paulo Gaspar, quando nós recebemos lá o prêmio da Confederação Nacional de Municípios, da melhor administração pública do Estado do Paraná e uma das melhores do Brasil, eu digo a você que eu, durante a minha vida toda, como técnico, que sou como prefeito do município de Toledo, eu buscava um fator técnico, né? Que pudesse avaliar a nossa administração pública. E esse fator foi fantástico. Ele é um fator técnico que analisa 16 itens da administração pública. Não é pesquisa na rua. O esquerdinato é bonito, é feio, ele sorri, não sorri. Ele é um prefeito desse jeito daquele ano. É carismático, não é carismático? Não, é índice técnico que melhora a vida das pessoas realmente pelo resultado eficaz do que você faz. Envolvendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive. Sim, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando nós recebemos esse título, que nós tivemos a oportunidade de recebê-lo num momento especial, numa reunião especial ao nível do Brasil, lá em Brasília, foi muito importante. E a gente sempre buscava esses índices técnicos para poder avaliar. Eu pedi naquele momento que o doutor Cipriano, que esteve compondo a nossa administração pública, Luiz Alberto Cipriano, esteve junto conosco lá na administração pública, ele pôde nos ajudar e fez uma análise técnica daquele índice. E nós passamos a adotar aqueles números daquele índice como um fator de referência da própria administração para poder buscar cada vez mais a perfeição do cuidado do recurso público. Então, isso deu um resultado muito bom para que a gente pudesse administrar Toledo, buscando recurso internacional, inclusive, para poder investir aqui no nosso município. Então, eu acredito, eu investi na minha vida mostrando que é possível você aliar técnica política e fazer com que as decisões técnicas melhorem a vida das pessoas. E nós não fizemos aqui em Toledo. E eu digo a você, você jovem, se filia a um partido político, você jovem, participe, você que é universitário, é importante que você conclua o seu curso em universitário e que você ajude na sociedade participando. Aí você vai falar assim, puxa vida, na minha iniciativa privada eu vou ganhar mais dinheiro. Esquece um pouco o dinheiro, se coloque à disposição do nosso país, se coloque à disposição do sistema público, esqueça a remuneração, porque isso não fica contigo na eternidade. O que fica com você é a satisfação de você poder ter servido a comunidade. Esqueça isso e ajude no sistema público. Nós precisamos de novas cabeças, nós precisamos de pessoas novas, jovens, participando do processo eleitoral. Então, se filiando a partidos políticos, estando junto aí, dando a sua opinião. Eu fiz isso na minha vida e hoje eu quero agradecer. Eu poderia ser uma pessoa de muitas posses, mas eu não sou e o que eu tenho é fruto do meu trabalho como engenheiro aí da Prefeitura de Toledo, nesse período todo. E eu agradeço de ter tido a oportunidade de poder provar e eu investi a minha vida para provar isso. E vale a pena você exercitar uma função técnica com carinho, e receber o reconhecimento da comunidade. Eu não digo que vou escrever livro, não sei se a gente vai fazer isso, mas foi uma experiência de vida, minha gente. você não vê quando você vai fazer um exame de laboratório aí que às vezes você precisa de trabalhar 15, 20 anos para poder surgir um medicamento. 30 anos às vezes, né? Você não ouve aí no Fantástico que as pessoas pegam um grupo de gente aí e que no Brasil, no mundo todo, né? E que ficam analisando o comportamento dessas pessoas no sistema alimentar durante 40 anos para chegar a uma conclusão. Eu investi a minha vida, investi 33 anos da minha vida produtiva para poder dizer a vocês que vale a pena sim você acreditar naquilo que você faz e você fazer com qualidade de uma participação aí no sistema público. Eu cheguei em Toledo aqui, quem me trouxe foi o Duirio Genari que está aqui conosco, né? Em 1979. Em junho de 80, eu estava junto com o Zé Mota, junto com o Tião, com o Silvano, junto com o Bertinho, junto com o Tom Santana, junto com tanta gente, concretando a fundação do prédio da prefeitura numa noite fria, rapaz. Eu ainda estava lá fazendo concreto na betoneira e o escrevinado estava lá. Cheguei em casa todo sujo, né? Porque era a sujeira da obra, né? Do cimento da betoneira respingando na gente, né? E a gente estava lá com luz, rapaz. Luz, um frio danado concretando lá a fundação do prédio da prefeitura que não tinha caminhão betoneira, não. Em Toledo era tudo na mão mesmo, né? Então a gente estava lá com essas pessoas. E não tinha cerimonial também? Não tinha hora. Aí eu vejo, né, que... Eu vejo que você... A gente participou disso e no dia 28 de dezembro de 2012 eu estava junto com um grupo de pessoas, né, que eu convidei que eram secretários e cargos comissionais da prefeitura e junto com alguns funcionários no dia 28 de dezembro de 2012 o meu último ato como servidor público foi prontar grama no quarto do povo. mas não é que o secretário estava lá mandando plantar grama ou ensinando como plantar grama eu estava plantando a grama eu estava lá me sujei todo, né porque eu não tive tempo de vir em casa trocar de roupa e estava lá junto com... tinha umas 15 pessoas da prefeitura porque eu falei olha, o meu último ato, né como servidor público, né como é que eu vou deixar dois caminhões de grama sem ser plantado aqui no parque e eu não sou mais prefeito na semana que vem, né segunda-feira eu não sou prefeito as pessoas vêm aqui no domingo vão olhar e falam o secretário deixou dois caminhões de grama sem plantar aqui pode ser que esse caminhão poderia até ser perdido essa grama, né que foi entregue na sexta-feira foi entregue errada que aconteceu lá, né mas eu fui lá e com muito carinho junto com as pessoas nós plantamos a grama literalmente nós plantamos a grama então aquilo pra mim tem um simbolismo na minha vida muito forte porque eu estava como prefeito fazendo um trabalho braçal pra poder mostrar e junto com pessoas que eu convidei pra ir lá e que foram de livre iniciativa sem ser oprimido pelo sistema aí na hora do almoço eu fiquei preocupado com eles eu saí e comprei três frangos e duas, três garrafas de coca pra gente poder comer alguma coisa lá porque não podia parar podia almoçar depois não voltava a gente comeu lá o frango e a coca lá no parque e terminamos lá de plantar aquela grama então aquilo pra mim tem um simbolismo porque eu fui servidor público eu servi a minha comunidade e a minha comunidade me deu oportunidade agora em função do meu serviço prestado a essa comunidade de ser deputado pelo nosso estado isso aumenta a minha responsabilidade de continuar fazendo a mesma ação de continuar lutando muito e trabalhando muito em benefício do Paraná e quando eu tiver alguma dúvida de alguma ação tá aqui o do originário que vai me socorrer pra nos ajudar na decisão com certeza a sua frase a qual eu me refiro é administração pública é um dom obrigado senhor você agradece a Deus por isso eu agradeço porque na vida eu investi a vida nesse trabalho eu fiz questão de como é que foi escrito administração pública é um dom obrigado senhor eu disse muito isso e eu fico muito agradecido de ter recebido o voto por esse dom dado por Deus recebido o voto dos pastores da igreja católica que passaram por Toledo recebi votos de familiares desses pastores da minha igreja católica que passaram por Toledo muitas igrejas pastores, padres é pastores, padres bispos eu digo bispos no plural que estiveram conosco nesse processo eleitoral e eu agradeço porque realmente eu vejo que foi um dom de Deus dado a mim para que a gente pudesse exercitar eu recebo com muito carinho o agradecimento de 2.470 famílias que receberam sua moradia sua casa aqui na cidade de Toledo faria tudo de novo porque a gente vê que isso é muito importante vou ajudar o estado vou ajudar o município de Toledo a produzir muito mais habitação o senhor já esteve com o prefeito Beto Nunes depois da sua eleição nós já falamos por telefone eu nunca tive dificuldade com o prefeito Beto a gente sempre teve cordialidade eu agradeço a cordialidade demonstrada por ele na sabedoria que o prefeito possui durante todo esse período de prefeito nós falamos por telefone e nós vamos ter um bom relacionamento não tenho dúvida porque é função dos governantes respeitarem os processos eleitorais como o esquema e nada respeitou durante 18 meses eu nunca estive em programa de rádio eu nunca fiz pronunciamento negativo nenhum com referência a qualquer tipo de ação eu soube me comportar me colocando no meu lugar como um simples cidadão e com certeza absoluta nós vamos ter um bom relacionamento nós vamos poder fazer com que ações do estado possam acontecer aqui no município de Toledo e eu vou estar junto ajudando a fazer com que ações tragam o benefício a nossa comunidade sem dúvida tem a necessidade da participação da prefeitura e o prefeito Beto vai estar junto conosco e a gente vai interagir muito com muitas ações que são possíveis porque não se pode eliminar todo esse conhecimento e toda essa não precisa de ninguém vir falar pra mim se é dessa maneira ou daquela a gente sabe como é porque participou e nós vamos ter um bom relacionamento sem dúvida muito bem Sra. Caminato eu quero agradecê-lo muitíssimo pela sua visita e lhe desejar sucesso sucesso eu sei que você vai ser um deputado diferenciado com todo respeito aos que foram eleitos também nesse pleito eleitoral mas conhecendo o seu trabalho já fui secretário do seu governo né a gente sabe do seu ritmo e da sua capacidade então sucesso Deus o abençoe obrigado Paulo obrigado um agradecimento mais uma vez a toda a nossa comunidade 61.507 votos conquistados ali nas urnas uma participação de Toledo fantástica participação de Toledo muitos municípios aqui da região oeste do Paraná queria agradecer a todos nós tivemos a votação em primeiro lugar em Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras então um agradecimento de Toledo então esses três municípios um agradecimento muito especial em todo o coração a todas as pessoas que nos ajudaram tivemos uma votação em segundo lugar em Matelândia e Santa Helena você foi muito bem votado também Santa Helena muito bem votado Palotina Palotina muito bem votado sendo o terceiro mais votado nesses municípios foram sete municípios com a terceira votação então eu agradeço muito a toda essa comunidade todos que nos ajudaram em todos esses municípios e nós vamos estar muito presentes isso não se preocupe não que nós vamos estar muito presentes tive a oportunidade hoje um simbolismo todo especial de poder ir retornar a loja LM junto com o Gilberto com a Suzane e poder agradecer todos os servidores todos os servidores na maioria lá número de mulheres agradecer como uma simbologia através deles agradecendo todas as pessoas que trabalham aqui no município de Toledo que trabalham em todos os processos do comércio e da indústria agradecendo aí pela votação que nós recebemos um abraço a toda a nossa comunidade um abraço aos pioneiros aqui desse município então muito obrigado muito obrigado a todos a gente vai estar muito presente obrigado a você Paulo Gaston você foi um companheirão não vou esquecer jamais disso na hora que eu precisei de você você teve presente e você me ajudou muito às vezes você não você não dimensiona o que você significou na minha campanha às vezes você ainda não foi muito eu tenho dito muito né vim agora pra cá conversando com o Renan né que ele trabalha lá na lá na Vox certo o Renan é teu primo teu primo né e ele ele falava disso né a gente falava eu agradecia ele falou teu primo Paulo Gaspar foi companheiro de primeira hora né então eu digo isso mesmo porque você foi na hora que a gente precisou você esteve presente né e nos ajudou muito durante todo esse processo então em teu nome na tua pessoa eu agradeço a todos foram muitos né que estiveram junto conosco o Zubon foi fantástico né ah foi o Zubon ele abriu muitas portas o Zubon foi extraordinário ele gostou gostou o Zubon ele presidente da liga né então ele nos ajudou muito aí teve presente olha teve tantos eu não posso dizer nome que a gente vai esquecer olha você empresário que me ajudou você sabe do que eu estou te falando você muito obrigado você foi um cara de primeira hora você me ajudou muito e eu vou estar presente aí o dia que você me ligar me pedir alguma ação que dependa de mim não tem hora eu vou atender vou fazer o máximo a poder atender porque eu sei que os seus funcionários um dia que precisarem no sistema eles vão se dirigir a você ao dono da empresa né ao empresário e esse empresário vai se dirigir a mim e ao nome do seu funcionário eu vou estar lá 24 horas por dia ligado e atendendo as necessidades do nosso comunidade porque você dizia né precisa de ter uma equipe muito afinada uma equipe técnica né junto conosco pra poder atender a expectativa que nós plantamos no coração das pessoas e isso nós vamos ter com certeza pessoas que vão se dedicar muito ao sistema né e vão poder ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas então a todos que ajudaram muito obrigado e nós vamos estar sempre presente aí agora trabalhando muito em benefício do mandato começa em fevereiro do Ivo vamos perguntar para o Ivo que começa do Ivo quando aí 2 de fevereiro 2 de fevereiro claro achava que era janeiro se não queria trabalhar é mas vamos trabalhar já depois da eleição aí nós vamos a Curitiba eu vou acompanhar o deputado para poder me interar né dos assuntos lá mas não vou fazer essa semana não só depois do processo eleitoral o gabinete do ex-caminato será o mesmo que você ocupa hoje deputado do Ivo não sei porque é possível que seja sorteado vamos aguardar o ex-caminato e a Curitiba e após disso a gente vê que pode ser claro aí nós vamos analisar lá e ver o que a gente vai mas sem dúvida depois do processo eleitoral a equipe que está com o do Ivo em Curitiba permanecerá contigo? tem muitas pessoas que estão junto com o do Ivo lá hoje que são importantes eu ouvi isso dos prefeitos ouvi isso de pessoas que utilizaram o sistema do do Ivo lá e que deu resultado é lógico ele não tem que respeitar isso não tem dúvida e lógico que no momento que a gente chegar lá e se interar de como funciona também não tivesse preocupação ainda porque nós estamos participando do processo eleitoral depois que concluir o processo eleitoral na eleição do presidente da república aí sim nós vamos poder estar inteirando do sistema como é que funciona para poder estar organizando aquelas pessoas que se valeram do atendimento no setor de saúde pelo do Ivo em Curitiba muitas pessoas perguntam o escravinato vai dar sequência a esse trabalho vai interromper o que podemos esperar? olha o que eu ouvi da comunidade eu digo a comunidade do oeste do Paraná a Arlete continua comigo sim ela vai nos ajudar lá em Curitiba e além disso eu vou dar condição para que ela preste um serviço até de melhor qualidade que nós vamos reestruturar e melhorar a condição de atendimento lá e de prestação de serviço que a Arlete faz a tanta gente aqui no nosso município tive a oportunidade de Paulo Gaspar durante 10 anos que participo do processo em Toledo e poder sentir a necessidade das famílias na saúde eu vi muita criança que tem necessidade de um centro de reabilitação e vi essa mesma criança agora 10 anos depois eu tirei minhas conclusões e vou lutar muito pela saúde dessas crianças desses adolescentes que precisam de um centro de reabilitação aqui no oeste do Paraná eu vou trabalhar muito porque eu vi e eu vejo a necessidade de levantar essa bandeira em benefício das nossas famílias e principalmente das nossas crianças então é um trabalho que a gente vai fazer por isso que o processo eleitoral é importante Ulisses Guimarães dizia o processo eleitoral a campanha é o namoro é o momento que você toma conhecimento das pessoas e que você sente a necessidade o sistema ajudar as pessoas Ulisses Guimarães era um sábio quando dizia isso por isso que é importante o processo eleitoral de você ter o momento do namoro de você poder ver interagir conversar com as pessoas ser aceito através do voto e depois logicamente atender a expectativa dessas pessoas é o que eu vou fazer com muito carinho e com muita determinação porque vontade as tem de sobra obrigado Paulo obrigado ok esse campeão acerta aqui que o Clóvis está nos filmando vai colocar no face né Clóvis o companheiro de primeira hora vai colocar no face essa entrevista por inteiro sem corte nenhum sem intervalo sem intervalo é comprido mas muita gente vai poder acessar e ver um pedacinho ainda tem que mostrar o auxílio já e o pessoal que nos visita aqui também esse é o auxílio geral ok e os nossos visitantes obrigado deputado obrigado José Carlos deputado do Hílio obrigado pela sua presença eu que agradeço essa oportunidade e digo mais acho que Toledo foi um município que teve uma participação muito grande na eleição na última eleição principalmente dando quase 40 mil votos ao escaminato isso é uma demonstração que de fato nós não estamos errados quando decidimos apoiá-lo e fazer com que ele seja deputado estadual que possa fazer um grande trabalho lá na Assembleia Relativa do Estado do Paraná um abraço a todos 11 e 7 agora